Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Araújo e você está assistindo o canal Desbrava Rio E hoje eu tenho 5 dicas para os desbravadores que vão para o Campuri Sul-Americano da DSA Então fica ligado, aproveita e dá logo um curtir aí, curte o nosso vídeo, compartilhe E se inscreva se você ainda não é inscrito, beleza? E se você é escoteiro, então fica ligado também nas dicas Porque ela vai servir também para o teu próximo chamburi, tá ok? Então se liga nas dicas, assiste o vídeo até o final, aproveita e segue a gente também nas redes sociais aqui embaixo Tá bom? Instagram, tá aqui, tá bombando lá o Instagram e o Facebook Então vamos lá desbravador, vou te dar aqui 5 dicas para você não ser um bizonho Não ser um mocorombo do seu clube nem da sua unidade, beleza? A primeira dica é sobre o banheiro Banheiro é o tormento para todo desbravador quando vai tomar banho no Campuri, né? Então a primeira dica é sobre o sabonete Cara, não leva o sabonete em barra Não leva, esquece isso, não leva Compre um sabonete líquido, pede para a mamãe lá comprar um sabonete líquido e leva Por quê? Porque quando você estiver tomando banho Com certeza o seu sabonete vai cair no chão E se for aquele chão liso assim, o sabonete vai rolar Rolar, rolar, capaz de ir lá fora do Campuri e voltar O sabonete vai voltar todo cheio de terra, todo cheio de cabelo Você ainda vai passar aquilo no corpo? É melhor não, né? E sem contar que tem sempre um desbravador amigo teu Que vai te pedir o teu sabonete emprestado Então leva o sabonete líquido Que aí você vai usando, se cair no chão, ele vai cair pertinho ali Você pega, joga o sabonete líquido, toma o banho com o sabonete líquido Beleza? Essa é a primeira dica Vamos para a segunda? A segunda dica ainda é sobre o banheiro Não tem jeito, no Campuri você vai ter que ir no banheiro dar uma barrigada Então meu amigo, não leva o roubo de papel inteiro para o banheiro Não leva, por quê? Porque o papel higiênico vai cair no chão E quando ele cair no chão, ele vai desenrolar E vai desenrolando até lá à frente do palco Vai parar no pé do pastor doce É impressionante, quando o papel higiênico cai no chão Ele desenrola até não querer mais E você vai perder o papel higiênico Porque além disso, ele vai molhar Então a dica é, leve apenas um pouquinho só Enrola um pouquinho na mão Bota no teu bolso E vai partir para o banheiro Dá aquela tua barrigada, alivia lá A gororoba do almoço E bola para a próxima vez, tá ok? Não leva o papel higiênico, o rolo completo Leva só o pedaço que você for usar Guarda o restante na mochila Terceira dica Vamos sair um pouco do banheiro agora E vou falar uma coisa Cara, que é certo você perder Se você for um bizonho Entendeu? É o seu bandeirinho Meu amigo, não perca o seu bandeirinho Aquilo dali, você que é capitão Não perca o seu bandeirinho Porque ele é a cara da tua unidade, cara Se você perder o teu bandeirinho Pô, é muito vacilo E você vai prejudicar toda a sua unidade E o clube, se for na hora da inspeção Tá ok? E detalhe, tem outros pessoais aí De outros clubes Que gostam de esconder o bandeirinho Então, fica ligado Onde você voa Agarra o teu bandeirinho Debaixo do teu braço, meu amigo Não larga Na hora de dormir Dorme abraçado com o seu bandeirinho Tá ok? Eu já fui em acampamento Eu já fui em acampamento Que todo dia de manhã Tinha um bandeirinho escondido No alto de uma árvore Então, não dá esse mole Porque o seu bandeirinho Não acontecia a mesma coisa Quarta dica Essa quarta dica É principalmente para o conselheiro Conselheiro da unidade Todo mundo sabe Conselheiro em Campuri Sofre pra caramba Então, meu amigo Vou te dar uma dica Pra de madrugada Você não precisar levantar 500 vezes Pra levar o teu desbravador Lá no banheiro Tá ok? E essa dica Infelizmente Só serve para os desbravadores Homens Os meninos Tá ok? Leva uma garrafa de 2 litros Essas garrafas pet 2 litros Pra dentro da barraca Quando for de noite Todo desbravador quiser fazer xixi Dá a garrafa pra ele Pede pra ele mirar Não mijar no chão E fazer xixi dentro daquela garrafa De manhã De manhã Discretamente Você pega aquela sua garrafa Bota na sacola plástica Discretamente Ninguém precisa saber Tá? E leva lá no banheiro Despeja tudo lá E guarda de novo Mas cuidado Fala com o teu desbravador De ter cuidado Apontar bem O pintinho dele Pra não enfiar Dentro da boca Da garrafa É só pra Mirar lá Tá ok? Aí fecha a garrafa Aperta Deixa lá no cantinho Da barraga E vai enchendo ela Durante a noite Tá ok? É bom Antes de você usar Essa dica Conversar com o seu diretor Tá ok? Dá um papo nele Ele vai entender Com certeza Ele pode ter feito isso Quando eu era mais novo E ele vai liberar Tá ok? Agora pra menina Infelizmente Vai ter que levantar E ir lá no banheiro Vamos lá Quinta e última dica Você tem que levar O seu EDC O que é o EDC? É uma sigla aí Que os sobrevivencialistas Estão usando Que é Everday Carrier Que é um itens Que você usa No seu dia a dia Então você tem que criar Um EDC Para o seu campuri Você vai pegar uma bolsa Parecida com essa Daqui E dentro dela Você vai botar Os itens Que você vai usar Durante o seu dia Entendeu? Mas você não vai botar Um monte de roupa Essas coisas não Então você vai botar Só o necessário Tipo Coisas que não pode faltar Aí tem algumas coisas Que não pode faltar Tipo Garrafa d'água Protetor solar Papel higiênico Naquele esquema Que eu te falei Só um rolinho Um pouquinho só Tá? E eu aconselho também Você botar dentro Duas coisinhas Amendoim E barra de cereal Tá? Um amendoim Alguma coisa salgada Umas barrinhas de cereal Ou um doce Beleza? Para levar a bala Alguma coisa assim Porque você vai passar O dia todo fora Isso vai distrair A sua fome Vai evitar Que você também Tenha uma hipoglicemia Beleza? Essas foram As cinco dicas aí Então o Campuri Tá chegando Vai ser agora No começo de janeiro Então fica ligado Vou tá lá Então se você me vir lá E quiser trocar uma camisa Trocar um pin Trocar um trufo É só me procurar lá Que eu vou tá lá Pra trocar um monte de coisa Lá com vocês Gravar vídeo Beleza? Vamos se divertir pra caramba E se você gostou desse vídeo Gostou das dicas que eu passei Então deixa aqui nos comentários Dizendo que você quer mais dicas Fala assim Eu não quero mais dicas Passa mais dicas aí Pra eu não ser o mocorongo Do meu clube no Campuri Beleza? Então até o próximo vídeo E até a próxima aventura E até a próxima aventura E até a próxima aventura